Hoje é seu aniversário, um dia especial Vim trazer o meu presente que eu comprei, é na moral O que tu vai fazer com ele, eu já vou falar pra tu Só tem duas opções, ou devolve agora ou tu fica pra tu Só tem duas opções, ou devolve agora ou tu fica pra tu Feliz aniversário, teu presente é o meu O que tu vai fazer com ele, ou devolve agora ou tu fica pra tu Daquele jeito, hein Devolve agora ou tu fica pra tu Devolve agora ou tu fica pra tu Feliz aniversário, teu presente é o meu Devolve agora ou tu fica pra tu Feliz aniversário, teu presente é o meu Devolve agora ou tu fica pra tu Hoje é seu aniversário Um dia especial, um dia especial Vim trazer o meu presente que eu comprei, é na moral O que tu vai fazer com ele, eu já vou falar pra tu Só tem duas opções, ou devolve agora ou tu fica pra tu Feliz aniversário, teu presente é o meu O que tu vai fazer com ele, ou devolve agora ou tu fica pra tu Feliz aniversário, teu presente é o meu Devolve agora, tu fica pra tudo Feliz aniversário, teu presente é o meu Devolve agora, tu fica pra tudo Devolve agora, tu fica pra tudo Devolve agora, tu fica pra tudo Devolve agora, tu fica pra tudo